Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa aquele emoji de como você está se sentindo hoje. Sim, gente, quando você deixa o joinha no canal, quando você deixa um comentário, independente do que for, você ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas, mostra o vídeo para outras pessoas e aí outras pessoas também mandam as histórias delas, porque o canal vive de história de vocês. Aliás, quer mandar sua história? Dani responde arroba hotmail.co.uk. Lembrando que a história mais vista do mês leva 100 dólares para casa. O endereço está aqui embaixo. E se você puder também, se inscreve lá no nosso outro canal, Mundo da Dani, onde eu estou fazendo reacts de histórias antigas. Sim, gente, já fiz da história que mais vista do canal, que é a nossa história de 7 milhões de views. Já fiz a primeira história do mundo gringo e assim também você vai lembrando de histórias. Ou então, que você que chegou agora, não conhece, né? Como é um canal atemporal, esse meu canal, né? São histórias, então você pode ver em qualquer época da sua vida, não tem problema, você vê histórias de 6 anos atrás, que são histórias de mulheres também. Bom, mas vamos lá à história de hoje. Dani, meu nome é Alice, hoje eu tenho 28 anos e sou do Rio de Janeiro. Gente, ela pediu por favor, não me julguem. Eu nunca tive ninguém para conversar e me aconselhar. Eu não li a história dela ainda, então não sei do que se trata, mas vamos lá. Vou começar contando a história dos meus pais. Meus pais vieram de família desestruturada. Meu pai viu a mãe se suicidar na frente dele aos 8 anos de idade. Ele foi... Nossa, que pesado, hein? Ele foi criado pelo tio, passou o pão que o diabo amassou com os parentes. E conheceu a minha mãe quando ele tinha 14 anos. Minha mãe, por sua vez, foi também criada por uma tia que a espancava muito, pois a mãe dela, minha avó, era jovem, teve minha mãe aos 17 anos. Ficou pulando de relação em relação e não cuidou da filha. Com 13 anos, apenas que minha avó pegou minha mãe para morar com ela. Mas minha mãe odiava o padrasto, que não era uma boa pessoa. Não sei o real motivo de tanto ódio, pois ela não me disse até hoje. Meu pai, com 14 anos, e minha mãe, com 13, começaram a namorar. Minha mãe ficou grávida de mim aos 15. Indo assim, morar com meu pai na casa da família dele. Ambos eram jovens e sem estudo. Gente, duas crianças, né? Um de 13 e um de 14, vocês imaginam? Bom, meus pais foram trabalhar como vendedores ambulantes para sobreviver. Meus pais eram jovens, minha mãe era muito ciumenta e via meu pai como sua posse. Não deixava meu pai fazer absolutamente nada sem ela. Meu pai parou de estudar para trabalhar e sustentar a casa. Ele fez até a quarta série do ensino fundamental e minha mãe até a sétima. Minha mãe é uma pessoa difícil de lidar. Ela tem sérios problemas psicológicos, que ela nunca quis se tratar. Meu relacionamento com a minha mãe foi muito difícil desde os meus 8 anos de idade. Talvez por ela não ter tido mãe, ela não soubesse como agir com uma filha. Aos 7 anos, eu ajudava meus pais a vender as coisas na rua e eu ficava nas bancas após voltar da escola. Aos 11 anos, meus pais passaram a brigar muito e se agredir. Aos 13, meu relacionamento com a minha mãe piorou muito. Ela me batia por qualquer coisa. Me humilhava, dizia coisas que me magoavam muito. Aos 14 anos, meu pai me deu o meu primeiro notebook. Era usado, mas ele me deu para ajudar nos estudos. Meu pai sempre fez o que podia por mim dentro das condições dele. Minha mãe, ela tinha ciúmes até disso, do meu pai fazer as coisas por mim, que era filha dele. Eu era muito dedicada aos meus estudos. Aos 14 anos, quase 15, eu comecei a entrar em sala de bate-papo para poder conversar. Eu era filha única e eu não tinha amizades. Minha mãe nunca me deixava ter amizades ou sair na rua sem ser para estudar ou ajudar nas vendas na rua. Ela e o meu pai. As duas únicas amizades que eu tinha, que eu conheci na escola, eram amiga delas. Não eram minhas amigas. Aos 15 anos, andando pela sala de bate-papo, conheci Paulo. Ele tinha 25 anos na época. Eu, na época, gostava de um rapaz da minha escola, porém, uma das minhas amigas vivia se agarrando com ele, mesmo sabendo que eu gostava dele. Eu nunca tinha dado um beijo, nem tinha tido nenhum tipo de aproximação com nenhum menino. Eu achei engraçado, assim, pela quantidade de histórias que a gente lê, né? Seus pais casarem tão novos e ter tido só uma filha, né? Que normalmente essas mulheres, quando começam, assim, muito cedo, elas começam a ter um filho atrás do outro, né? Achei muito interessante, assim, essa parte, porque realmente é uma coisa atípica desse tipo de relação. Bom, voltando a Paulo, nós trocamos redes sociais e ficamos conversando via Orkut. Na época, era MSN. Conversamos por dois anos. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe engravidou da minha irmã. O casamento dos meus... Nossa, depois de 16 anos que a mãe foi ter um filho, ó, eu acabei de falar isso. O casamento dos meus pais estava horrível nessa época e quase estavam se separando. Então, minha mãe engravidou para prender meu pai e conseguiu, pois meu pai jamais abandonaria um filho. Sobrou, então, pra mim, cuidar da minha irmã assim que ela nasceu. Na época, meu pai conseguiu um emprego com um amigo e minha mãe vivia atrás dele. Meu pai é um homem muito bom, gente. Jamais traiu minha mãe. Mas minha mãe é muito ciumenta, muito possessiva. E onde meu pai estava, ela queria estar junto. Então, eu fiquei com a minha irmã. Mas, voltando lá ao Paulo, nós conversamos por dois anos. Ele morava em outra cidade, distante da minha. Consegui um emprego aqui na minha cidade e venho morar próximo. Um belo dia, ele descobriu meu endereço e apareceu no meu portão. Entrei em desespero, pois eu não tinha pretensão nenhuma de ter alguma coisa com ele. Eu, no dia, pedi para ele ir embora e fui levando ele ao ponto de ônibus sem avisar meus pais. E ele ficava falando e falando até que meus pais apareceram no ponto. Minha mãe fez um escândalo. Meu pai acalmou e convidaram o Paulo para conversar lá em casa. Então, desde esse dia, Paulo não saiu mais do meu pé. Nós tínhamos 10 anos de diferença de idade. Eu, 16, ele, 26. Paulo ia todos os dias na casa dos meus pais me ver. A gente via filme, conversava. Por um mês foi assim. Até ele me beijar. A primeira vez... Peraí. Se você não queria nada com o Paulo, o que que o Paulo ia para casa dos seus pais? Mas aí, até ele beijar a primeira vez e começarem a namorar. Foi difícil para minha mãe aceitar. Ela tratava Paulo mal, expulsava ele de casa. Paulo foi demitido do emprego e aí mesmo que ele não saía da casa dos meus pais. Paulo ia e voltava a pé todos os dias só para me ver. Então, deixei minha bicicleta com ele para ajudar ele se locomover melhor. Nosso namoro ficou nos beijos, abraços e amassos. E ele querendo avançar o sinal. Aos 18 anos, me formei no ensino médio. Na minha formatura, Paulo me pediu em noivado e eu aceitei. Ficamos noivos. As brigas com a minha mãe aumentavam cada dia. Até que Paulo me chamou para morar com ele. Ele, na época, estava desempregado e morava na casa cedida pela mãe dele. Então, eu fui atrás de trabalho e arrumei meu primeiro emprego. Ele também conseguiu um emprego e fomos morar juntos. Com 18 anos e morando com ele, tivemos nossa primeira vez. Foi horrível. Doeu muito, eu chorei muito, pois talvez eu ainda não estivesse pronta. Eu fui morar com ele, pois eu não aguentava mais tanta briga da minha mãe comigo. Não porque eu o amava. Ah, isso é um erro, amiga. Fatal. Eu gostava muito dele, mas eu não amava para dar espaço. Enfim, fiquei nesse emprego nove meses. Logo, eu saí e fui trabalhar em outro local. Um local onde eu trabalhei por dois anos. Paulo ficou no emprego dele por um ano e meio. E depois que ele foi mandado embora, nunca mais arrumou outro emprego. Ele começou com a ideia de que não queria mais trabalhar para ninguém. Então, foi aprender a consertar as coisas. Gente, o negócio de trabalhar para ninguém é coisa para rico, né? Ou então, para que você tenha algo, um skill, como é que fala? Coisas muito boas, assim, para você fazer, né? Trabalhar no mercado. Sei lá, trabalhar para você. Mas não era o caso aqui de Paulo, pelo visto, né? Bom, então, ele foi aprender a consertar coisas para trabalhar para ele. Eu só podia apoiar, pois eu não havia percebido antes que ele nunca parava em emprego nenhum. Paulo tinha trabalhado em mais de dez empregos. Ele nunca ficava muito tempo em nenhum deles. Ajudei, então, o Paulo a montar uma loja para que ele fizesse seus consernos. Nesse tempo, acabei sendo demitida e fui ajudar Paulo na loja. Paulo amava dormir e acabava não abrindo a loja todos os dias. Paulo era um preguiçoso, né? Logo assim, não fazendo o suficiente para pagar o aluguel e sustentar a nossa casa. E o aluguel da loja, né? Então, como ele não conseguia, tivemos que fechar a loja. Fechamos a loja e eu arrumei um emprego. Paulo não queria trabalhar para ninguém. E eu que mantinha a casa. A casa cedida pela mãe dele sempre foi um impasse para nós, pois eu queria trabalhar e ter minha casa, mas Paulo era acomodado. Ele não tinha pretensão de trabalhar para construir uma casa para a gente. A mãe de Paulo jogava na cara da gente que poderia estar alugando a casa, mas decidiu ajudar o filho. Eu, então, tive uma conversa com o Paulo, paguei a CNH dele, comprei uma moto para ele trabalhar de motoboy. Paulo relutou muito, mas eu não aguentava mais pagar tudo sozinha. Às vezes, não sobrava o suficiente nem para comprar comida. A gente tinha que comer miojo. Então, o Paulo foi trabalhar de motoboy. Porque ela fez ele tirar a carteira e comprar a moto, né? E comprou a moto, né? Bom, algo que eu não falei é que na mesma época, eu conversava com o Paulo por dois anos, que eu conversava com o Paulo por dois anos, eu conheci o Cristiano. Ele veio passar a ser melhor amigo, meu melhor amigo com o passar dos anos. Cristiano era meu porto seguro, quando eu queria desabar. Cristiano me fazia companhia, tinha a mesma idade que eu. Nós nunca tivemos nada além de conversa e companheirismo. Vi Cristiano apenas uma vez pessoalmente todos os anos. Cristiano sempre me disse que me amava de verdade, que estava disposto a cuidar de mim. E se eu quisesse recomeçar, que ele estaria ali pra mim, né? Paulo sempre soube de Cristiano, mas nunca se importou. Pois Paulo sempre dizia que eu jamais teria coragem de largá-lo ou traí-lo. Em 2021, novamente, fiquei desempregada e me vi numa situação horrível. Paulo ainda trabalhava como motoboy, mas nunca tinha dinheiro pra nada. Ele dizia que estava se esforçando para não deixar faltar nada pra casa, né? Então, pouco que tínhamos, eu tentava ajudar. Mas nada andava pra frente. Em 2021, meu pai também ficou sem trabalho e virou entregador de aplicativos. Eu já estou com o Paulo desde os meus 16 anos. Hoje eu tenho 28. Doze anos que ela tá com o Paulo. Eu me sinto perdida na vida. Eu não fiz uma faculdade, pois eu tive que focar em trabalhar pra me manter. Manter você e ele, né amiga? Hoje eu estou desempregada. Em 2023, eu decidi fazer cursos profissionalizantes. Eu e Paulo ainda moramos na casa cedida pela mãe dele. Mas eu não me sinto feliz. Eu tô perdida. Nós não tivemos filhos. Que bom. Continue assim. Eu sempre tive medo de engravidar, pois ele nunca tinha o suficiente pra manter a casa. Nós não pagamos aluguel, não temos grandes contas, mas a nossa vida não anda. Eu não sinto que eu tenha um lar. Eu e o Paulo não temos uma má relação. Ele não me humilha, não me agride, não me xinga. Ele é uma pessoa calma, até demais e acomodado. Nossa vida não anda pra frente. Ele ainda é bota o boy. Ganha pouco e vivemos com o básico. Eu estou fazendo curso desde 2022, procurando emprego, mas não consigo. Eu faço as coisas pra vender, ganhar um trocado. Cristiano sempre me apoiou com o meu amigo, sabe? Me aconselha sempre. Eu estou cansada de verdade da minha vida. Eu não estou mais feliz do meu relacionamento. Não que eu queira arrumar outro, mas eu também não quero viver assim. Eu quero ir embora dessa casa e ter meu emprego, ter meu canto. Paulo vive dizendo que a vida é assim mesmo, que eu quero demais, que eu nunca estou satisfeita com nada. Ai! Que ele está se esforçando e eu que não vejo. Que ele trabalha com o sol, com chuva, se arrisca pra trazer dinheiro pra casa. E assim, ano a ano, eu empurro com a barriga. Eu vivo triste, infeliz, com medo de deixar a Paula e encarar o mundo pior. Amiga, não tem mundo pior do que o que você já vive, não. Eu me sinto numa gaiola. Eu sempre fui uma pessoa esforçada, mas hoje parece que tudo que eu fiz da minha vida não valeu de nada. Eu nunca cheguei em lugar nenhum. Eu não quero voltar pra casa dos meus pais. Com tantos problemas, eu acabei ganhando peso, me olho no espelho, nem me reconheço. Sei que tem que fazer, mas eu não consigo fazer. Eu estou me profissionalizando na área de cozinha. Meus empregos sempre foram em mercados. Agora, acima do peso, nem isso me querem. Aos 28 anos, eu cheguei a uma realidade que eu jamais esperava estar. Desempregada e sem rumo. Eu não quero mais essa relação com o Paulo. Eu quero me amar, fazer por mim o que eu não fiz antes. Eu não tenho pra onde ir sem ser a casa dos meus pais. E voltar pra lá significa viver no inferno. Gente, não me julga. Eu só tive Paulo na minha vida. Eu nunca traí, nunca desrespeitei, sempre ajudei em tudo. Até esqueci de mim. Eu estou correndo atrás de trabalho, correndo atrás de aprender. Mesmo tardiamente, eu estou buscando conhecimento. Apesar de eu saber que meu relacionamento não tem jeito, eu ainda tentei muito. Gente, eu preciso de conselhos. Eu devo continuar com o Paulo? Devo deixar ele voltar pra casa dos meus pais? São perguntas que eu me faço todo dia. E antes que vocês falem que eu nunca amei o Paulo, eu amei sim. Eu amo, porém eu não suporto mais o jeito que a gente vive. Eu suporto isso há anos. Já conversei, já tentei mudar, mas hoje eu vejo que não quero continuar assim. Esse é o pedido de ajuda, sabe? Eu... Eu não quero chegar aos 50 anos e perceber que eu nunca fui feliz, de verdade. É, Alice, realmente, muita coisa temos que mudar aí. Olha, eu acho o seguinte, é... Cara, esses... Eu tô falando aqui, Alice, eu sei que você já tá nessa relação, já aconteceu, mas aqui no canal a gente tem que falar pra pessoas que também estão começando a vida, né? Esse caso do cara descobrir onde você mora e já ir lá, pra mim, já era uma red flag. Ah, vá se catar, não chamei ninguém pra vir na minha casa, vai descobrir, vai lá pra porta da sua casa. Aí, outra coisa ruim é a gente ficar com alguém por pena, sabe? Porque me parece que no início aqui você nem queria estar com o Paulo, você falou. Aí, ele começou a se enfiar dentro da sua casa. Gente, tem umas coisas na vida, eu sei que você era uma menina, mas como eu disse aqui, né, eu tenho que falar pras meninas que estão chegando no canal, tem umas coisas na vida que a gente não tem que aceitar, não, gente. A gente não tem que ficar com ninguém por pena, não. Porque o cara ia todo dia lá na sua casa, então você tinha que namorar o cara depois? Sua mãe já tava tendo a visão, que não era pra ser, né? Então, o cara ia lá, 10 anos de diferença, você com 16, cara, uma vida inteira pela frente, ele com 26, já era pra ele estar com a vida dele encaminhada, com 26 anos, né? Mas não, ele tava lá desempregado, andando pra lá e pra cá, tipo, você falou assim que ele ficou desempregado e ele ia pra sua casa, ficava vendo o filme, ah, para, né, amiga, já era uma red flag ali, o cara assim, não é filho de papai, não tem dinheiro, e tá ali, não quer fazer porra nenhuma, quer ficar vendo o filme, o Paulo é um preguiçoso, vamos falar logo, né? aí você fala que você sai de casa, não porque você amava Paulo, mas por causa de brigas com a sua mãe, gente, a pior burrice que vocês podem fazer na vida, por pior que seja seu pai e sua mãe, é você sair de casa pra cair numa desparrela dessa, porque pai e mãe é lá, é seu sangue, dá um jeito e se convive, e as coisas pode se resolver, esses caras abusivos, cara, não é nem que Paulo é abusivo, Paulo pra mim é um preguiçoso, sei lá, cara, parece que te leva pra trás, entendeu? Então assim, antes de você pensar, eu vou sair da casa do meu pai, vou casar com esse cara, pensa assim, não, eu vou fazer um curso profissionalizante pra sair da casa do meu pai, porque parece que tem gente que sempre vê o relacionamento como uma porta de salvação, e não é, cara, muitas vezes, esse tipo de relação pode te levar pro fundo do poço, foi o que Paulo fez aqui, você hoje tem 28 anos, igual você falou, você não estudou o que você queria estudar, você não fez sua faculdade que você queria fazer, você tá fazendo em curso profissionalizante, aí ok, você ganhou peso, gente, ganha peso, fecha a boca e emagrece, eu emagreci 23 quilos em um ano, hoje até postei lá no Instagram sobre o meu emagrecimento, então, isso aí, é força de vontade, fecha, você parece que, você me parece ser uma mulher forte, uma mulher que faz as coisas que você quer fazer, então amiga, isso aí minha filha, na internet tem 500 mil dietas aí, eu vou te falar dieta, é fechar a boca, come proteína, baixa o carboidrato, faz caminhada, qualquer um pode emagrecer, tá? Então, isso aí não é desculpa, mas claro, às vezes você não tá bem aqui, você nem consegue fazer essas coisas, mas eu tô falando que isso aí não é um problema, isso aí é uma questão de você se conscientizar e falar assim, cara, eu não tô feliz com o corpo que eu tô hoje, eu quero emagrecer e eu vou emagrecer, né? Aí, pô, vocês estão a, sei lá, 16, quantos anos vocês estão juntos? Já até me perdi aqui. Vocês estão juntos há 12 anos na casa da mãe de Paulo, que realmente ela tem que tá puta, porque ela poderia estar alugando a casa, poderia ser uma renda pra ela, mas o bonito, gostoso, tá aí deitado no sofá, né? O cara só tá trabalhando hoje porque você comprou uma moto, porque você pagou a carteira de motorista dele, então, ele é o tipo do cara que ele, pra ele, essa vida aí tá aguda, minha filha, forever. Se ele tiver aí onde se encostar e o que comer, não é um cara que tem ambição, entendeu? É um cara que vai ser o seu rosto da vida, que é bom que você não engravidou, espero que continue assim, minha filha, tome pílula pra você não engravidar desse cara, tá? Porque imagina você, você já passa dificuldade só com você, imagina você ter um filho dele. E assim, você fala, o que que eu faço? Gente, tá muito, pra mim, tá muito claro, você falou que já conversou, gente, a pessoa só muda quando ela quer, já falei pra vocês, se até hoje esse cara não quis mudar, por que que ele vai mudar agora, né? Então assim, se profissionalize na área que você tá se profissionalizando, eu sinceramente, assim, eu falo sempre, eu tento me colocar no lugar de vocês, eu nessa condição aqui, esse cara parece que é um encosto, e parece assim, que quanto mais você tá perto dele, mais sua vida anda pra trás, porque tem gente que faz isso com a gente, eu, eu, Daniele, não sei aí a real situação sua, da sua mãe, do seu pai, mas pelo menos você fala que seu pai é muito bom, eu voltaria pra casa dos meus pais, eu me profissionalizaria aí, né, no que eu tenho que fazer, eu faria um processo de emagrecimento, né, se você não tá feliz com o seu peso, procuraria um emprego, aí assim que você achar um emprego, você aluga aí um quartinho pra você, um negócio, e cara, vai viver a sua vida, você vai, você vai ficar até quando esperando esse Paulo aí virar a gente, se ele tinha 26, ele já deve estar o quê, quase 40, ah, minha filha, pelo amor de Deus, você tá aí na flor da idade, sabe, e, você tá com 28 anos, você falou, Daniele, eu nunca esperei estar nessa idade, desempregada e sem rumo, né, não quero mais meu relacionamento com o Paulo, pronto, você já respondeu aqui, ó, não tem aqui o que você me perguntar, devo continuar com o Paulo, você já botou, não quero mais meu relacionamento com o Paulo, só quero me amar e fazer por mim o que eu não fiz antes, então, comece a fazer agora, você vai esperar até quando? Mais 10 anos? Gente, a vida é muito rápida, é muito curta, não dá pra ficar esperando pra depois fazer, aproveita hoje que você não tem filhos, que é você por você e por você, vai lá pra casa dos seus pais, né, termine seu curso, vai arrumar um trabalho, se profissionalize, e a vida aí, minha filha, começa aos 30, 40, não tem isso aí não hoje em dia, entendeu? Não ache que você, nossa, tô com 28 anos, você tá com 28 anos, tá na flor da idade, agora, Paulo, pelo visto, ele não quer fazer nada da vida dele, ele não estudou, ele não quer se profissionalizar, ele não quer porra nenhuma, entendeu? Ele quer que, vocês tenham essa vidinha aí, e de repente, se você arrumar um trabalho, que sustente a casa, é bem capaz de ele dar um jeito de perder esse emprego aí, pra ficar o dia inteiro aí, escorado no sofá, escorado em você, entendeu? Então, Alice, minha filha, parte pra outra, já, ó, isso aí já deu, cai fora desse relacionamento, que não está te levando, literalmente, a lugar nenhum. Eu já falei pra vocês, gente, quando uma relação, não te agrega, em nada, pelo contrário, né, te tira, te leva pra baixo, não deixa você, fazer as coisas, que você acha que tem que ser feitas, cara, sai fora, não tem, não tem o que você fazer, não tem por que ficar nessa relação, né, então, acho que é hora de você rever tudo aí na sua vida, a sua mãe casou super nova, mas, pelo visto, está aí com seu pai, seu pai é um cara trabalhador, ok, você também, se juntou aí super nova com esse cara, mas, sinceramente, pra quê? O que que esse cara te deu? E não estou falando de bens materiais, não, você pode muito bem conhecer uma pessoa, você pode muito bem essa pessoa, né, não ter dinheiro, não ter grana, mas ter ambição, querer ser alguém na vida, que não é o caso desse homem, ele não quer nada com nada, e você vai ficar aí até quando nessa, né, esperando aí, então, está na hora de dar um jeito, né, amiga? Sai fora disso aí, que isso aí, ó, cilada pura. Beijo no coração, deixa aí seu recadinho pra ela, e até o próximo, tchau.